Olá, eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, seu podcast semanal de governança corporativa. No mês de maio, vamos apresentar uma série especial sobre o novo marco do saneamento básico, em que discutiremos o histórico do setor, as principais inovações do marco e teremos a oportunidade de conversar com uma representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Hoje, para abrir com o pé direito a série, vamos tratar de alguns dados do saneamento básico no Brasil e os principais pontos que levaram à edição do novo marco. O setor do saneamento básico fornece alguns serviços mais importantes para o bem-estar da população em geral. Genericamente, estão compreendidos sobre o seu guarda-chuva três grandes grupos de atividades. O tratamento e fornecimento de água potável, a coleta e o tratamento de de esgoto e o manejo de resíduos sólidos. Boas taxas de saneamento básico, portanto, são fundamentais para segurar a higiene pública e conter a disseminação de doenças facilmente evitáveis. No Brasil, no entanto, o modelo do saneamento básico utilizado até hoje falhou em universalizar os serviços públicos ligados, principalmente, ao esgoto. Assim, segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações e Saneamento Básico, referentes ao ano de 2020, apenas cerca de 59,2% dos municípios brasileiros contam com sistemas públicos de captação e tratamento de esgoto, o que significa que há cerca de 86 milhões de brasileiros sem acesso a soluções hídricas de esgoto. Além disso, segundo dados do SUS, em 2020 foram registradas mais de 167 mil internações por doenças de veiculação hídrica, que são aquelas transmitidas pela água contaminada. Comparando com o serviço de esgoto, o cenário é um pouco melhor quanto ao abastecimento de água por soluções públicas, mas ainda não é possível falar em universalização. Segundo dados do SNS, 93,4% dos brasileiros que vivem em cidades apenas recebem água pela rede pública. Outro dado que chama a atenção desse levantamento é que menos de 10% dos prestadores de serviços são empresas privadas. Há problemas, no entanto, com o controle da medição do sistema de abastecimento, tanto por defeitos técnicos nos hidrômetros, como por vazamentos ao longo de todo o sistema de abastecimento. O índice de perdas na distribuição de água é hoje de 40,1%. Há outro problema importante na perda de qualidade, que é o altíssimo número de paralisações no fornecimento. Apenas em 2020 foram registradas, em média, 185 paralisações por dia no abastecimento de água no país. Esses dois pontos, que são o tratamento do esgoto e o abastecimento de água, foram os dois principais motivadores do texto do Marco Legal do Saneamento. O Marco tem como principal ponto o detalhamento e o estabelecimento de mecanismos para a universalização do acesso a esse serviço. Ao fazê-lo, o Marco estimulou a participação do setor privado como forma de aumentar o investimento no saneamento e trouxe robustez para a regulação do setor por meio da reformulação da Agência Nacional de Águas, a ANA. O Marco Legal também reformulou a estrutura contratual de organização do setor. Todos esses pontos serão explorados ao longo das próximas semanas. No próximo programa, o advogado Kai Yoshkawa retorna ao PG Talks para falar do histórico do setor do saneamento e como ele funcionava até o novo Marco Legal. Agora que você já conhece o estado geral do saneamento no país, é importante mostrar como o sistema era estruturado, para então podermos entender quais foram as mudanças trazidas pelo novo Marco Legal. Por isso, assine o nosso feed para não perder nenhum dos nossos episódios. Se você gostou do nosso podcast, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram e na sua plataforma de áudio favorita, onde você pode encontrar o PG Law, procurando por P-G-L-A-W. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info arroba pglaw.com.br, caso tenha alguma dúvida ou caso queira fazer alguma sugestão. Muito obrigado e até a próxima semana.